Assim muito rapidamente do Lidl trouxe cebolas, acho que custou 1,29€, chuchu, mistura de pimentos a 99 cêntimos, kiwis, comprei 6, e água de coco. Agora passando para este lado, onde tenho as compras do pingo doce, 3 embalagens de atum em água, abacaxi, lua, bananas, 2 embalagens, 2 packs de iogurte natural, tangerinas ou mandarina, massa cotovelo, que está a 36 cêntimos, chá de maçã e canela, é muito bom, 2 queijos frescos magro, queijo fresco para barrar light e o meu café favorito, que está em promoção, a 2,99€, entretanto falta aqui a airfryer, que eu vou com certeza fazer uma review, vou-vos mostrar, aqui está a airfryer do Lidl, que está a 59,60€, pronto, 60€, acho que quarta-feira já consigo publicar o vídeo da avaliação deste, este airfryer, ela é completamente digital, isso é grade 1, portanto, fiquem atentos. Então, segundo dia de compras, trouxe uma embalagem de espinafos, que está em promoção, alhos, também estão em promoção, a 99 cêntimos, batata, esta é para fazer puré, 2,49€, se não estiver em erro, batata doce, batata doce, a 99 cêntimos, chuchu, um frango inteiro, a 2,48€, peito de frango, um quilo, a 4,09€, e aqui, um quilo de carne picada, um quilo e cinquenta, 4,71€.